Ional Campo Belo Um bairro residencial e charmoso, próximo a bairros bastante consolidados, com infraestrutura completa. O Ional Campo Belo está situado na Rua Pascal, a 500 metros da futura estação Congonhas do Monotrilho, que será interligada às linhas lilás do metrô em um terreno de 1.700 metros quadrados e apenas uma torre. As 120 unidades são divididas em estúdios e apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte. Serão distribuídas em 15 pavimentos tipo com oito apartamentos por andar. O empreendimento conta com lazer completo, incluindo sala de festas, fitness, brinquedoteca e muito mais. Conheça agora as plantas dos apartamentos. Planta do estúdio de 35 metros quadrados. Planta do estúdio de 37 metros quadrados. Planta do apartamento de 60 metros quadrados com dois dormitórios, sendo uma suíte. É no charme do Campo Belo que você encontra as ruas mais tranquilas, rodeadas de serviços e a praticidade de fazer tudo a pé. Planta do estúdio de 35 metros quadrados. 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 A CIDADE NO BRASIL